Desde os tempos de namoro Eu e ela já brigava Pega, larga, vai e volta Briga que não acabava Quando casamos, vencei Só love a partir de agora Começou minha agonia Logo no primeiro dia Jogou minha mala fora Pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora Pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora A mala tá sempre pronta Pra sair a qualquer hora Num momento ela me beija No outro me manda embora Se estamos juntos, meu pente Se estou longe, ela chora E a mala que vai bem Tem hora que já vem, sei Se tá dentro ou se tá fora Pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora Já chega, tô indo embora Pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora Um dia, um dia nos separar Um dia nos separamos O que muita gente faz Jogou fora a minha mala E eu disse até nunca mais Foi só uma noite longe E a danada me ligou Pra encerrar o assunto Voltamos a dormir juntos E a briga recomeçou E pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora Pega a mala, põe pra dentro Tira a mala, põe pra fora Desse jeito eu não aguento Já chega, tô indo embora Fui! Tira a mala, põe pra dentro 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 Tira a mala, põe pra dentro